Santo Livro, Santo Livro Querido irmão, querida irmã, quero trazer a você hoje a paz e a harmonia para a sua família e colocar essa paz em seu coração. Celebramos nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, São Pio de Petreutina, pedindo que esse Santo de Deus venha auxiliar-nos, ser também luz para que possamos viver bem o nosso caminho em busca da salvação, nosso caminho a Jesus Cristo. E assim, queremos iniciar este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos, neste mês da Bíblia, nesta semana, de modo especial, vivermos a busca do amor e fazermos as obras de Deus. E assim, pedimos, Senhor, dai-nos um coração misericordioso e acolhedor. O Evangelho de hoje é de Lucas 9, 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saírem daquela cidade, sacudiam a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, olhando o Evangelho de hoje, nós percebemos que Jesus não guarda para si aquilo que Ele conhece. Ele não guarda para si os seus poderes. Ele transmite aos discípulos, aos doze apóstolos, de modo especial, e os envia para realizarem o que Ele fazia publicamente, que era anunciar o reino de Deus, curar as enfermidades, expulsar os demônios. Uma atividade renovadora, diferente. E Ele traz esse ensinamento novo e convincente com palavras divinas colhidas na fonte, dizendo, falo essas coisas como o Pai me enviou. Essa energia poderosa, esses toques do bem, essas curas libertadoras, é justamente ocorrente desse tempo de Jesus, que vem nos trazer uma vida nova. Os apóstolos não precisam apoiar-se nos bens materiais, ao contrário, devem se despojar deles, confiar na divina providência, pois a gratuidade, a confiança nessa providência de Deus, são as exigências para a missão. vai ter pessoas insensíveis e até mesmo avessas a esse projeto de Deus. Mas elas vão responder pelos seus atos. O missionário cristão deve seguir seu caminho sem medo, sem esmorecer, sem perder a alegria, como faz Jesus. Não perde a esperança. Ele se doa de uma forma gratuita. Que nós também, como discípulos e discípulas de Jesus, como apóstolos, convidados a sermos o nosso batismo, missionários, que não tenhamos medo de anunciar a boa nova. Que possamos sempre confiar na providência divina. E assim peçamos a intercessão da Virgem Maria. Vinde Maria, chegou o momento, valendo-nos agora em todo o tormento. Mãe compassiva, prestai-nos auxílio no sofrimento, na terra e no exílio. Se o humano socorro vier a faltar, com o vosso sempre podemos contar. Jamais recusais da férvida prece, de quem de rogar-vos nunca esmorece. Mostrais que sois mãe de amor e bondade, agora que a grande a necessidade. Vinde Maria, chegou o momento, valendo-nos agora em todo o tormento. Maria, Mãe de Medianeira, de todas as graças, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos ilumine, vos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.